Música Recentemente nós fizemos um vídeo falando sobre Bruce Lee e as mudanças causadas por ele, o impacto que ele gerou na indústria do cinema, na sociedade, nas artes marciais lá na década de 70. Mas é claro, também se tornou-se uma figura cercada de mistérios, de mitos, de exageros. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses exageros e a origem deles. Para entender isso, eu preciso entender como que era na década de 70. O cinema de artes marciais evoluiu muito nas últimas décadas. Não só os efeitos especiais, mas as coreografias de luta. Tanto se aproximando de uma luta real, como também explorando movimentos fantásticos e mirabolantes. Ao mesmo passo, evoluíram os esportes de combate, as lutas competitivas. Kickbox e Muay Thai ganharam grande popularidade na década de 80. E a década de 90 viu a ascensão dos combates de lutas mistas, o MMA. Ainda assim, a barreira que separa uma performance cinematográfica de uma luta real é bem clara. Porém, nem sempre foi assim. Na década de 60 e início da década de 70, os esportes de contato ainda estavam se iniciando. Os campeonatos de karatê ainda não tinham se tornado campeonatos de kickbox. O Muay Thai ainda não era tão conhecido. E da mesma forma, os filmes de artes marciais estavam bem longe do que é uma luta real. Então, hoje em dia, por mais que tenham evoluído tanto os esportes de contato quanto as coreografias de luta, os filmes como, por exemplo, quebrando as regras, usando movimentos de lutas mistas, né? Ainda assim, tá aí pra quem quer ver a diferença, né? Obviamente, incrivelmente, ainda existem pessoas fanáticas que pegam atores de filme de ação pra falar de técnicas. Pessoas que confundem filmes, o que é apresentado nos filmes, com o que é arte marcial tradicional, arte marcial mais raiz. A verdade é que hoje a informação tá aí. Quem quer ver, vai ver. Tanto uma luta real quanto coreografias de lutas mirabolantes. Na década de 60, galera, as lutas de Kung Fu nos filmes chineses estavam bem longe da realidade e eram coreografias mirabolantes, mas sempre ritmadas, sempre no mesmo compasso. E aí que tá. Nesse período, você pode imaginar ali, início da década de 70, o povo não tinha tanto acesso a uma luta real, uma competição de luta mais próxima da realidade, quanto os filmes que tinha, era esse. Chega Bruce Lee e apresenta isso. Fintas, controle de distância, aquela tensão antes da luta, nada ritmado, sempre quebrando o ritmo, entrando e saindo, inteligência marcial real sendo usado numa coreografia de luta. Não é à toa, muitas pessoas ao ver isso, achavam que as lutas não eram coreografadas. E esse é provavelmente o maior mito cercando Bruce Lee, que inclusive é um mito que me fez ir assistir Bruce Lee pela primeira vez. De cara, a gente vê que é coreografado, isso é óbvio, mas quando a gente olha lá na década de 70, é comum muitas pessoas que nunca tinham tido contato com artes marciais ou nunca tinham visto uma luta de arte marcial, achar que aquilo dali realmente era pra valer. Pra vocês terem uma ideia, essa lenda inspirou inclusive um personagem do Street Fighter. E aí que tá, diferente dos atores da ópera chinesa, que já treinavam arte marcial com o intuito dessas coreografias, intuito mais artístico, Bruce Lee estudava arte marcial, a série, o arte marcial pra valer, lutas de forma geral. E ele trouxe esse conhecimento pros filmes. Por isso esse impacto. E o mais engraçado, pessoal, é que demorou bastante pra indústria realmente alcançar o que ele estava fazendo lá na década de 70. Foi só na década de 80 que aí a gente vê Jack Chan fazendo uma luta um pouco mais real e a evolução dos filmes de artes marciais. Mas aí, a lenda já estava consolidada. Infelizmente, como sempre foi, todo mundo que se destaca um pouquinho, que sai do padrão, também vira alvo de inveja, de ciúmes, de ataques, de desafios. Infelizmente, essa foi a vida de Bruce Lee, né? Então, há vários relatos de desafios e tudo mais. Mas, infelizmente, assim como o legado dele continua, as lendas continuam e vão se fortalecendo ao longo do tempo, né? Tem várias pessoas que acreditam que se Bruce Lee tivesse aí, ganharia de todos os lutadores profissionais e tudo mais. É ruim quando a gente tenta supervalorizar uma pessoa que já fez tanto, né? Cujo impacto é fantástico na sociedade, não só no cinema. Eu recomendo, quem não viu o nosso mini documentário sobre Bruce Lee, dá uma conferida lá, porque vai muito além dos filmes. Os filmes que hoje são datados, né, galera? A qualidade muito inferior ao que é produzido hoje em dia. Mas quando a gente para para pensar que ele foi o primeiro, realmente o percussor da união, vamos dizer assim, do que é a arte, né, o cinema, a atuação e uma inteligência marcial real que vai inspirar pessoas a serem cada vez melhores. A arte, né, o cinema, a atuação